Uma festa interrompida a tiros. De repente, Francisco José do Nascimento, de 41 anos, estava caído no chão. Ele foi atacado na porta de casa pelo ex-namorado da filha, Alife Adriano da Silva, de 20 anos, que teve a ajuda do irmão, Alex, de 23. O crime foi em Alujá, na Grande São Paulo. O Francisco da Tena estava em casa fazendo um churrasco com a família, com os amigos. De repente, um sobrinho chegou, tocou a campainha para que ele viesse abrir a porta. Iria participar também da festa. O Sr. Francisco, então, pediu para que aguardasse, mas, em seguida, já se aproximou e abriu o portão. Nesse momento, chegou um carro preto, com o Alife, de 20 anos, ex-namorado da filha de Sr. Francisco, e o irmão dele, de 23, Alex. Os dois já se aproximaram e começaram a discutir com a vítima. Essa discussão, infelizmente, da Tena terminou da pior forma possível. Alife sacou uma arma e atirou na cabeça do Francisco. Os dois fugiram. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Enquanto a família desesperada sofria com a notícia da morte de Francisco, a polícia vasculhava a cidade atrás dos acusados e conseguiu prender Alife. Ao saber que o irmão já estava nas mãos da polícia, Alex se entregou. Os dois foram presos em flagrante. A família, transtornada, não tem forças para comentar o caso. Olha, eu...